Olá pra vocês, bom dia! Hoje nós vamos fazer a leitura da nossa avaliação de história, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Então pega aí, ó, essa provinha aqui, tá bom? Que é a provinha de história de vocês. Nós vamos fazer a leitura dela todinha e depois vocês vão realizar, tá bom? Primeiro, número 1. Leia o texto Arte nas Cavernas e responda as questões a seguir. Os homens da pré-história deixaram suas marcas e eles são bem bonitas. E elas são bem bonitas. Nas paredes das cavernas em que eles estiveram, existem desenhos que resistem até hoje. Essas pinturas mostram como era a vida das pessoas naquela época. Há também muitos bichos como renas, cavalos e mamutes. Para pintar, eles usavam terra ou pó de rochas coloridas, misturados com água. As cores mais usadas eram o amarelo, o marrom, o vermelho e o preto. Além de pincéis de pelos de animais, os homens pré-históricos, desculpa, usavam os dedos para pintar. Há desenhos em cavernas de vários lugares do mundo. Só na Gruta de Lascaux, na França, já foram encontradas mais de duas mil imagens, feitas há cerca de 17 mil anos. Aqui no Brasil, também há esse tipo de arte. Nas cavernas da Serra da Capivara, no Piauí, foram estudadas milhares de cenas diferentes, registradas nas paredes. Depois de você ter lido o texto, eis as perguntas. Letra A. Que materiais os primeiros seres humanos usavam para criar essas pinturas? E letra B. Nos estudos realizados sobre os tipos de fontes históricas, pode-se dizer que o texto acima se classifica em qual fonte histórica? Você estudou várias. Qual vai ser? Letra C. O que essas pinturas representavam? Letra D. Qual a classificação dessas pinturas quanto às fontes históricas? E letra E. Quantas imagens rupestres já foram encontradas, aproximadamente, em Lascaux, na França? Há tempo? Há quanto tempo elas foram feitas? Agora você vai virar a sua folha. Letra F. E no Brasil? Há pinturas rupestres? Onde? Número 2 agora. Leia uma parte do assunto. Maneiras de conhecer o passado. Os seres humanos deixam muitas marcas da sua existência. Desde pinturas em paredes, de caverna, feitas há milhares de anos. Até os documentos digitais que produzimos atualmente. Esse registro ajuda os historiadores a conhecer o passado e a entender como as pessoas de outras épocas viviam. Sabendo disso, e com base nos estudos que você realizou, responda. Letra A. Por que o significado do termo história pode mudar com o passar do tempo? Letra B. Aprendemos em sala que a história é a ciência que procura entender o passado humano. O cientista que estuda a história é o historiador. Agora, escreva quais são os grupos responsáveis por esse estudo. Tem um grupo de pessoas que é responsável por isso. Quais foram? Você estudou. E letra C. Quais são os instrumentos criados pelos seres humanos para marcar o tempo? Cite alguns. Você não precisa citar um monte. Dois, três, já está ótimo. Número três agora. As imagens a seguir representam grupos de humanos em diferentes épocas. Aí eu botei uma primeira imagem. Um sacerdote egípcio brasileiro. Depois tem uma tela, que é um tipo de uma imagem. E depois tem uma família indígena, certo? Tem três e mais. Depois de você analisar essas imagens, eu pergunto para você. Com base nos estudos que você realizou, explique como podemos conhecer cada um desses grupos. E descobrir mais sobre suas formas de viver. Através de que? Que a gente pode conhecer isso daí. Você vai responder. Virou a sua folha. Número quatro agora. Sobre os espaços de memória. Assinale com V ou falso. Nós temos um, dois, três, quatro parênteses. Tá bom? Você vai marcar qual dessas frases é verdadeira ou falsa. Primeiro parênteses. Podemos dizer que o patrimônio é o conjunto de bens de uma comunidade. Mas suas crenças. Mas suas crenças, tradições e língua são integrantes do patrimônio histórico e cultural. E o último parênteses. Em relação ao patrimônio material e imaterial, pode-se dizer que todo esse conjunto se caracteriza pelas construções, monumentos, crenças, tradições e locais históricos. Então, você vai marcar V ou falso. Número cinco. As imagens a seguir representam tipos de patrimônios históricos. Com base nos estudos que você realizou, classifique-as conforme ao seu patrimônio. Nós estudamos três tipos de patrimônio. Então, eu coloquei três imagens. Tá bom? Eu não coloquei a legenda, mas eu posso falar para vocês. A primeira imagem representa o quê? Uma natureza, montanhas, matas e tudo mais. O segundo patrimônio, ele relata um centro histórico, né? Uma coisa de monumentos. E o último é uma festa religiosa. Mediante a isso, quais são os tipos de patrimônio? Do primeiro, segundo e terceiro. Número seis agora. O texto a seguir demonstra a relação dos egípcios com a religião. Trata-se de uma inscrição que foi encontrada, gravada no túmulo de Sinunier, um ex-servidor de faraó, Sessotris, da décima segunda dinastia. Sinunier, Sinunier, desculpa, vivia fora do Egito. Quando recebeu essa mensagem de faraó? Após a leitura, responda as questões. Primeiro vem o textinho. Volte ao Egito. Você irá rever a corte em que nasceu. Beijará a terra diante da grande porta dupla. Irá juntar-se aos seus amigos. Você diz que a velhice o invade. Pense no último dos últimos dias, em sua passagem, a condição de bem-aventurado. A noite eterna lhe será atribuída como olhos de embalsamento e as faixas pela deusa Taurétia. Neste tigre, você terá um cortejo fúnebre. Será levado dentro de um estojo de ouro, a cabeça pintada de vermelho e o cabelo azul. Um baldaquino por cima de seu corpo deitado no sarcófago. Bois o puxarão tranquilamente, enquanto músicos caminharão à sua frente. Todos dançarão à porta de sua tumba. Alguém lerá para você a lista das oferendas. Serão feitos sacrifícios na boca do seu poço funerário e no círculo dos seus filhos reais. A sua estela será erguida em pedra branca. Para morrer, não fique em terra estranha. Volte! Esse foi o recado que ele mandou. Mediante a tudo que você leu, eu pergunto. De que se trata o texto? Justifique. Letra B. Quais vantagens o faraó Sessotris oferecia para Sinunier retornasse? Quais foram? Virou letra C agora. Conforme o texto, quais eram as principais características dos rituais funerais? Quais eram? Número 7. Sobre a formação dos povos egípcios? Responda. Letra A. O que eram nôminos e o que eram monarcas? São coisas totalmente diferentes, tá? Letra B. Como estava organizada a sociedade egípcia? Como estava organizada? Você vai escrever aí para mim. Número 8. Sobre o processo de mumificação? Responda. Letra A. O que levava os egípcios a promover a mumificação de seus corpos? Letra B. Desculpem. Letra B. Todos os egípcios tinham condições de passar pelo mesmo processo de mumificação. Justifique a sua resposta. Número 9. Em relação à organização social do Egito, a Sinale veio ao falso. Letra A. Os escribas integraram a classe dos menos privilegiados do Egito? Não poderiam se tornar funcionários do governo e nem administradores de uma grande propriedade? Letra B. Os egípcios consideravam os escravos uma mercadoria, podendo vendê-los ou alugá-los a qualquer momento? Letra C. O faraó era o chefe do Estado soberano do exército e da justiça? Letra D. A maioria da população do Egito era formada por camponeses que viviam em comunidades e eram chamados de felas? Fela significam dentro desse povo do Egito, que eram chamados de comunidades que tinham grande porte. Era verdade isso? Letra E. Com a descoberta da pecuária, os grupos humanos, que antes eram nômades, fixaram em algumas regiões, tornando-se sedentários? Letra F. No Egito, o sistema mais elaborado que consistia em desenhos representando palavras era o sistema hieroclifos? Letra G. As primeiras civilizações se formaram perto de grandes rios? E a última, letra H. Um dos fatores que permitiu o aparecimento de cidades foi o comércio? Verdadeiro ou falso? Todos esses você vai marcar. Tá bom? Boa sorte! Você é capaz e faça com bastante atenção. Mas com muita atenção mesmo, tá bom? E até quinta-feira na nossa próxima avaliação.